Fala galera, meu nome é Leandro Realista e no Cactofobia de hoje mais uma parceria com o 7HC no ar vai rolar a análise de Snoopy, Charlie Brown ou Filme e eu queria começar agradecendo ao McDonald's e a Fox por esses brindes incríveis que eles deram na cabine de imprensa e antes de começar o vídeo deixa um like porque isso ajuda muito a nossa divulgação Snoopy e Charlie Brown, Penis ou Filme? Temos finalmente a adaptação da série Charlie Brown para os cinemas e na trama temos uma nova aluna chegando na escola de Charlie Brown e toda a turma fica extremamente curiosa para saber quem ela é e o Charlie Brown logicamente se apaixona por ela e aí que começam todas as confusões do filme com ele tendo a impressionada do começo ao fim uma daquelas estrelas é a minha e eu sei que a minha estrela sempre vai estar lá por mim como uma voz reconfortante dizendo não desiste garoto e é com muito prazer que eu digo que todos os elementos da série clássica estão presentes nesse filme eles conseguiram extrair a essência da série e fizeram compiladas as melhores cenas de diversos episódios é como se fosse um grande resumo de todo o desenho de Charlie Brown e de tudo o que ele representou para essa geração que cresceu assistindo seus desenhos gente olha tem uma criança nova se mudando tomara que a criança nova nunca tenha ouvido falar de mim não é sempre que a gente tem a oportunidade de começar do zero temos o Snoopy em cima de sua casa entrando em seu mundo de imaginação Charlie Brown tentando soltar sua pipa como sempre e nunca conseguindo os adultos falando aquela língua que nunca ninguém entendeu e cada um dos personagens está extremamente bem representado com todas as suas características o filme respeitou muito os fãs antigos e também tem um atrativo muito bom para os fãs novos que é essa característica diferente da animação que eles trouxeram que particularmente eu achei incrível todas as texturas, as partículas, está tudo muito bonito e aqui eles fizeram uma mistura muito interessante do 2D dos rostos as expressões faciais e todas as emoções deles são demonstradas em 2D e temos o 3D do cenário e da criação dos personagens isso misturado ficou numa fórmula muito interessante que aliado a uma trilha sonora extremamente clássica nos remete diretamente aos desenhos antigos de Charlie Brown tudo isso junto acaba tornando esse filme um filme sem igual porque ele inova em certos momentos mas ele é extremamente nostálgico a história e o roteiro são muito simples assim como todos os episódios de Charlie Brown mas acaba tomando grandes proporções graças a todas as palhaçadas do protagonista e como eu já disse aqui esse é o filme perfeito para apresentar essa turma para uma nova geração de crianças que não teve contato com a série antiga e vai se encantar com todos esses personagens maravilhosos tá legal Snoopy, vamos jogar logo tá falando sério? e com tantas referências ao desenho clássico nenhum adulto vai ser decepcionado do cinema ele é um filme extremamente apelativo para ambas as gerações e por último vamos falar de Snoopy ele que junto com Woodstock tem uma movimentação totalmente diferenciada dos outros personagens principalmente nas cenas de dança que são muito engraçadas, são muito boas e com muitas piadas extremamente leves e bem pontuadas que realmente mostram o porquê desse desenho ultrapassar gerações e esta com certeza é uma das melhores adaptações atuais do cinema para uma série clássica e que promete arrancar muita risada de adultos e crianças no mundo inteiro nota 4 cactos então é isso aí galera deixa um like e se inscreva no canal porque eu acho que ajuda muito a nossa divulgação clique aqui nesse card para estar vendo os últimos vídeos do canal e até a próxima galera valeu e falou tchau 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 tchau